Então é melhor poder vagar agora pro mundo dos vivos e mundos mortos Pra quem não sabe o que eu tô falando, pra quem perdeu o último episódio Me achei, eu achei outros a maço, matei ele e agora eu estou no lugar dele Definitivamente eu me matei, foi basicamente isso E agora eu posso ficar vagando pro mundo dos vivos e mundos mortos Eu tô fazendo um treinamento pra virar finalmente um Kaioshin de novo Só que agora eu tenho que tomar muito cuidado para que o Kaioshin não perceba o que eu tô planejando fazer Tem que ter muita, muita, muita cautela mesmo no que eu vou fazer agora Eu voltei aqui pro planeta dos terráqueos, planeta dos humanos, pro Sérgio e tudo mais aqui Porque eu quero fazer mais treinamento pra eu não ficar pra trás Porque se eu ficar só treinando lá com ele, lá não vai dar certo Porque lá o treinamento é fazer chazinho, ficar aprendendo os conceitos É bem, bem, sério, bem chato pra caramba Ele vai ficar mostrando, falando que nós temos que proteger tudo Sendo que o que eu quero é destruir tudo mesmo Mas enfim, eu preciso continuar aqui a minha saga Onde eu não completei ela, não completei a minha saga Vamos terminar essa minha saga logo Porque daí fica melhor, fica mais forte E agora também eu vou completar ela bem rapidinho essa minha saga Não vai dar nem trabalho, não vou ter nem trabalho de saber Nem trabalho de saber Vou destruir tudo fácil e rápido e prático Já chegamos aqui na MAC Agora eu posso já continuar a destruição Pelo jeito tem coisa aqui ainda na MAC Achei que eu tinha feito a destruição de todos Mas não tem o porquê Vamos nos divertir mais um pouco então, não é mesmo? Foi, bala Ah, rapaz Sem dificuldade Caraca, mano Eu eliminei todos com um golpe só Nossa, eu tô ficando muito forte Eu tô ficando muito forte Olha, eu tô vendo mais casinha lá, mano Eu não tô gostando Por que tem tanta casinha assim? Achei que eu tinha eliminado a população de NAMEC O que que tá acontecendo? Não, não tô gostando disso Não tô gostando disso Vamos destruir essas... Nossa, tem muita casinha aqui O que que tá acontecendo? Não, não tô curtindo isso aqui, não Gostando nem um pouco disso aqui Nem um pouquinho disso aqui Ah, sério que eles vão querer vir aqui? Ah, meus amigos Me... Me... Me poupe, me poupe, mano Vocês não dão nem graça mais Não dão nem graça Mano, não dão nem graça mais Sai pra lá Sai pra lá Vocês são fracos São fracos Não compensa nem treinar com você Deixa eu fazer aqui o... O mais interessante Esse aqui também é fraco também É, foi Isso que eu nem, nem, nem tô, né? Eu tô de boa aqui, ó Deixa eu até deixar Vamos aumentar mais aqui Fuuu Mano, eu nem tô... Eu tô me preocupando direito, mano Nem tô me preocupando direito Vou ficar aqui assim mesmo Pra dar mais graça Porque não... Não tá tendo diversão Deixa eu destruir agora Esse cara aqui Aqui... Ah Ah, fraco Essa saga vai ser tipo Muito fácil de passar Muito fácil Esse treinamento vai ser pra que esse treinamento? Pra eu... Fica forte o treinamento Pra destruir todo Os Saiyajin Aquele Saiyajin O Crono O... Mais... Qualquer outro Saiyajin Que aparecer, mano Pra aparecer Então eu tô fazendo treinamento Pra destruir aqueles... Caralh, mano Aqueles caras que acham Que são alguma coisa, mano Que acham que são alguma coisa Se eu e o Ness se aliar, mano Pra matar eles Vai matar eles De um jeito que não dá nem graça Então eu tô treinando Basicamente pra eliminar eles fácil Eliminar aqueles Saiyajins Do bem fáceis Easy Então por isso que eu tô... Resolvi voltar pra terra E continuar Essa saga aqui, mano Continuar essa saga aqui Pra eu treinar logo Eliminar tudo Fazer toda a saga Ficar o mais forte possível E aprender O máximo de técnica possível Eu preciso aprender Mais técnicas E mais técnicas ainda Nossa, eu até Tá em tudo Tem tudo atrás de mim aqui, mano Tem tudo atrás de mim aqui Ó, forró Ah, esquece Pra poderes Tão dos putos Tão comigo aqui Tão dos putos aqui Comigo aqui Ó, um já foi Um já foi Ah é, acabou Acabou, mano Acabou Não teve graça Quem que... Ah, mas... Ah, um? Um ficou vivo? Onde tá esse outro? Ah... Tá, vou ter que eliminar eles Tudo de novo Não tem problema Eliminam Quanto mais eles eliminarem Mais treinamento eu tenho Mais ameaça Tô... Sério, eu vou... Ah, não Esses caras tão me irritando Esses caras definitivamente Estão me irritando Esse dinossauro Todas essas coisas Estão me irritando Pra caramba Vai tomar banho, mano Olha isso Que bicho chato Sai, 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 sai Vocês tão me irritando muito Vocês tão me irritando É muito É muito Isso Pode me bater à vontade Vocês não fazem nada comigo Nada Porque agora eu vou liberar Um pouco de Poder de Deus, né Porque como Nossa senhora Agora... Nossa Nossa Eu dou um hit, cara Eu dou um hit Eu dou um hit Prontinho Tá nem graça, mano Meu armadura não tá quebrando Nossa, armadura Madurona do... Nossa, armadura é muito boa, mano Comparado com o que eu tava usando É muito boa Deixa eu fazer isso aqui Mais um hit E isso aqui também Mais um hit Vai pra lá, dinossauro Vai lá, dinossauro Sai Pronto Acho que agora eu completei, né Agora eu completei Agora deixa eu descansar aqui Ah, agora eu tenho que matar o Frieza O Frieza Quantos golpes eu mato o Frieza? Quantos golpes eu mato o Frieza? Só que eu não tô tão forte Não tenho que pegar minha transformação God logo Só tô no modo buffado O potencial Vamos ver se assim fica melhor Espero que assim fica melhor Modo turbão Que agora, mano Quero ver quantos socos eu destruí se Frieza Se Frieza Um, dois Não deu nem graça Não deu nem um pouquinho de graça isso Realmente eu tô muito forte Por isso que eu tô continuando fazendo essa saga aqui, mano Porque não tá dando graça Não tá dando graça Aham, o Frieza voltou pra terra Mano, não dá graça, velho Não dá Vamos destruir algumas coisas aqui a mais, mano Porque sério Não tá dando graça, mano Realmente não tá dando graça Eu preciso voltar lá No negócio do Kronos E deixar um recado pra ele, mano Deixar um recadinho pra ele Pra ele ficar ligeiro, mano Porque eu vou voltar E eu vou voltar como Deus Vai ser Nossa senhora Vai ser Ué, eu vou arrebentar eles Vou arrebentar eles O melhor é de você tomar muito cuidado Nossa, é sério Vou, nossa Destruir Como eu fiz aqui, ó Não dá nem nem pro cheiro Hum Vamos voltar lá e procurar a casinha deles Vou deixar o recado pro Kronos Cadê minha nave? Minha nave tá aqui Olha esses dinossauros chatos pra caramba Esses dinossauros são muito chatos Quando eu me transformar num deus Que eu achei Eu vou Me lembrem De exterminar todos esses dinossauros Que são chatos pra caramba Sério Esses dinossauros são muito chatos Deixa eu pegar minha Minha máquina Aê, beleza Ok Agora nós temos que só Descobrir aonde tá Onde é o negócio do Kronos Eu não lembro Que casinha é essa aqui? É de alguém essa casinha aqui? Não parece ser algo que gera no mapa Que isso? Alguém sabe me dizer de quem que é isso aqui? É bem bonitinho até De quem que é isso aqui? Eu tenho isso aqui De humanos De quem que é isso aqui? Vou arrebentar Não, vou pôr aqui de novo Não sei de quem que é Não vou destruir assim Minha vontade era destruir essa casinha Mas eu não vou destruir porque né Eu não sei de quem que é Talvez pode ser de um aliado meu E acaba fazendo Apesar que eu tô Não ligo nem um pouco com a gente Não ligo Eu realmente não ligo Se for mais Enfim Deixa eu Procurar Eu sei que é por aqui O lugar deles A casa deles É por aqui É nessa região Eu acho Aqui ó É aqui ó Só continuar essa região aqui Que ela vai sair lá É melhor eles tomarem muito cuidado Porque agora o negócio vai ficar muito sério Pro lado deles Porque agora eu tô treinando Com o deus Kaioshin E quando eu matar ele Transformar o Kaioshin Nada Nada Exatamente nada Vai poder me segurar Nada Eu vou vir E vou destruir eles Porque muitos Mas muitos Mesmo Pediram Pra eu estar destruindo E nós As famílias amadas As famílias Kai Vamos realizar isso Vamos destruir Tudo Tudo que supor Contra nós Cadê? Eu passei a casinha deles? Cadê a casinha deles? Oxi Tava aqui Oxi Oxi Eu vi Gente Bugou Sumiu Destruíram a casa deles Tava aqui no mapa Eu estava indo Quer dizer que destruíram a casa deles? Ou eles se mudaram? É Pelo jeito Já fizeram a limpa Aqui na casa deles Aqui ela ficava Aqui a esfera do dragão Nossa Eu não sabia que dava pra ver assim Interessante Quando eu quiser reunir tudo de novo Pelo jeito Eles foram destruídos Agora eu preciso saber Onde estão eles Que estranho Muito estranho mesmo Aqui a vila onde eu Fiz o caos Tudo Muito 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 estranho Achei que eles estavam por aqui ainda Pelo jeito não Muito estranho Era pra eles estar por aqui Por aqui era pra eles estar Mas agora eu não sei aonde Era pra ser nessa região Mas tudo bem Não sei o que aconteceu Mas já que eu não vou poder dar o recado pra ele Eu quero que vocês dão o recado pra ele Que eu estou A cola dele Que é pra eles tomarem muito cuidado Porque Quem eu encontrar deles Provavelmente não vai sair vivo Pode deixar aquele recado pra eles lá Quem eu encontrar Do Cronos Da Todos os grupos dele lá Se eu encontrar Não vai sair vivo A não ser que ele queira ir pro meu lado Aí eu posso deixar vivo Não sei Vou pensar muito ainda Se eu vou deixar vivo ou não Vou pensar muito bem mesmo Então podem avisar lá Que é pra eles tomarem cuidado comigo Porque se eu encontrar Provavelmente Vão morrer Esse poder tá muito bom Eu vou eliminar todos eles É a hora do julgamento final Se inscreva no canal E seja um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E seja um cara legal Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like Deixa o like